Um pouco, para não se estender muito, da posição Mário no Brasil e o que o Mário agrega na proxy para todos aqui, tanto para parceiros quanto para clientes. Eu vim de um histórico comercial marketing de muitos anos, mercado imobiliário, depois ingressei no mercado financeiro dos Estados Unidos, faz mais ou menos uns seis anos, principalmente na parte de migração. Então, assessorava todos os investidores brasileiros que gostariam de se migrar para os Estados Unidos através de algum tipo de investimento, algum tipo de visto de investimento e acabava também agregando na parte financeira e tributária também, ajudando eles a conquistarem seus objetivos. E aí a gente começou a se namorar eu e o Brian, faz um tempinho já, e a gente conseguiu formatar um modelo interessante para trazer para o Brasil, para conseguir ajudar os brasileiros a proteger melhor um pouco o seu patrimônio, seu capital, diversificando no internacional. Então, esse foi o ponto da nossa união, para que a gente conseguisse ajudar as pessoas, os investidores brasileiros a conquistar mais esse objetivo de proteção. Bom, só para não se estender muito, é isso. Ariel, se você quiser começar. Está no mudo. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer muito ao Mário e ao Brian pelo convite. Para nós da Drift é sempre um prazer poder compartilhar um pouco dos nossos produtos, da nossa história, da nossa forma de fazer negócios com investidores e com parceiros como vocês que, de alguma forma, contribuem de maneira muito clara com os investidores, como orientando eles para não cometer erros tão comuns e tantos erros que a gente vê muitos investidores cometerem, especialmente, a gente está passando por um momento muito interessante, em que cada vez mais a gente percebe que os investidores estão se profissionalizando, estão cada vez mais investindo tempo, conhecimento em se aprimorar. O mercado está mudando muito. Eu acho que veio acalhar de uma maneira incrível essa nossa data de hoje desse webinário. A gente tem temas como a questão de redução de taxa básica de juros no Brasil, o que aconteceu ontem, a questão de moeda da China, enfim, todas essas questões que, de alguma forma, afetam os investimentos e podem causar algum tipo de mudança. Mas, enfim, eu sou brasileiro de São Paulo, estou aqui nos Estados Unidos há pouco mais de cinco anos, cinco anos e meio, como executivo da Drift há quatro anos. E a Drift é uma organização muito vertical, que atua, é um grupo econômico que atua no setor específico de hotelaria, só aqui nos Estados Unidos, de maneira absolutamente vertical. A Drift faz tudo. Nós fazemos tudo desde a conceituação de projetos hoteleiros, construção de hotéis, reformas, aquisições, vendas e a gestão dos hotéis. A gente tem, basicamente, duas estruturas jurídicas, a Drift Hospitality Management, que é a empresa que faz a gestão dos hotéis, e a Drift Capital, que é a empresa que faz o negócio, digamos, imobiliário ligado à hotelaria. Então, com o complemento destas duas organizações principais, a gente acaba oferecendo uma solução completa para investidores que estejam buscando diversificação, renda passiva em dólares. E o momento é muito especial, porque a gente está vivendo absolutamente uma crise muito séria, com parte dos hotéis fechados, parte só atendendo o público que está em trabalhos de primeira necessidade ou necessidade de isolamento. Então, acho muito propício a gente poder falar das nossas oportunidades neste momento, porque o que a gente sempre falou e sempre discorreu para os investidores e potenciais investidores é qual seria o pior cenário possível, o que poderia acontecer de pior, e é o que está acontecendo agora. É claro que a gente tinha uma previsão para este ano de entrega de rentabilidade que não vai acontecer, não tinha como prever a situação que a gente está vivendo, mas o que tem de muito positivo é que a gente sabe que o nosso setor é um dos primeiros a se afetar com as crises, mas também é um dos primeiros a se recuperar. Então, só de maneira bastante introdutória, o que a gente faz é isso e acho que a gente vai ter aí bons temas para debater. De novo, muito obrigado pelo convite. Quem segue? Se deixarem, eu continuo falando. Eu vou tirar... Deveria estar na opção aqui que todo mundo pode tirar do mudo. Mário, você consegue tirar do mudo? Você fala todos quem? Nós três aqui. Nós três? Você tocou num tema aí muito interessante, Ariel. Vamos começar já no quente da questão. O private equity. A gente entende, nós investment advisors, nós entendemos isso como um investimento ilíquido. O cliente nos pergunta qual é a liquidez de um private equity. Você pode assign o contrato, esqueci em português, como é que chama o termo? Você pode passar esse contrato da sua pessoa, da sua pessoa jurídica ou pessoa física, para uma outra pessoa. E aí ela fica com o equity, fica com o retorno e fica com o ônus do investimento. Então, a gente tende a ver isso como zero liquidez. Existe a possibilidade de sair, mas a gente não atribui liquidez alguma a isso, porque é ocasional. Então, como que o mercado de private equity reage numa situação como essas que nós estamos vivendo? Excelente pergunta. Primeiro, ele, claro, não tem uma liquidez de uma ação, por exemplo, mas ele tem uma certa liquidez, até porque, como você falou, você pode passar a sua ação, Brian, para o Mário. A gente, claro, precisa aprovar só para verificar se ele atende aos critérios legais, mas não tem nenhum problema de fazer isso. O que nós colocamos sempre para os nossos investidores é, caso haja esse tipo de interesse, nós, eventualmente, podemos recomprar aquela cota, ou então a gente pode também oferecer para a nossa base de investidores, que hoje passa de 700 investidores. Então, um número de 700 investidores, não é comum acontecer isso. Te confesso que nesses quatro anos que eu tenho de Drift, eu vi acontecer isso duas, três vezes, não mais do que isso, porque, na verdade, não é financeiramente falando a melhor decisão para o investidor repassar a cota dele, porque ele vai deixar de receber o prêmio da saída, que muitas vezes acaba sendo um componente bastante importante da remuneração total da oportunidade. Mas existem essas possibilidades. Quando isso aconteceu, a gente, quando aconteceu, foi uma coisa assim de menos de um mês para estar... Exatamente neste momento, a gente está até analisando a criação de algum outro tipo de veículo, de ferramenta para poder justamente dar liquidez aos investidores que queiram, por alguma razão, se desfazer das cotas. Até porque a gente sabe que os hotéis vão voltar, o mercado vai voltar e a rentabilidade inicialmente projetada vai ser entregue. Até porque a gente tem esse poder, digamos, essa deliberação de não se desfazer do hotel enquanto a gente não entender que ele está num momento interessante. Então, o que de fato pode ocorrer é que a gente sempre fala numa expectativa de prazo médio e se a gente fala de três a sete anos, com prazo médio de cinco anos para as oportunidades que normalmente a gente oferece. E o que pode acontecer, e a gente sempre alerta isso para os investidores, é que, ok, deu esse prazo de cinco anos, o momento é o momento atual. Não vamos vender o hotel, a gente vai segurar, vai carregar até o mercado voltar e ser um bom momento de vender. Então, é isso que acontece. Você pode deixar, eventualmente, de ter um ganho, o que provavelmente vai acontecer, talvez na maioria dos hotéis desse ano, de ter um ganho do cash on cash, da rentabilidade de dividendos, que normalmente é distribuída trimestralmente, mas, no final das contas, quando você, e o nosso investidor é um investidor qualificado, quando você compara este investimento com outros, com os demais da carteira dele, o que eu tenho conversado com os investidores e que, enfim, o que a maciça maioria me passa é que os nossos investidores, digamos, é a menor preocupação da carteira dele. Porque é só uma questão, realmente, de ter paciência e esperar. Então, é muito tranquilo, é muito tranquilo. A gente não tem tido nenhum problema com o investidor, sabe, de estar desconfiado, estar chateado, estar, sabe, absolutamente... Estão muito tranquilos a nossa relação. E a gente também mantém uma relação muito próxima, estar sempre em contato. Isso eu acho que também é um ponto importante. Explicamos tudo o que estamos fazendo, o que está acontecendo. Mas tem, tem sim essa possibilidade de uma certa liquidez. Isso existe. Sim. Inclusive, nós aqui, na Proxia, nós temos as nossas ofertas de private equity, né, através de parceiros como a Driftwood, ou, sei lá, a gente tem algumas construções próprias que a gente age como... Cria o Limited Partnership, né, o veículo para o investimento, e a gente age como General Partner. Mas a nossa recomendação é justamente essa, é fazer a qualificação muito boa no começo, como você mencionou. São investidores qualificados. São investidores que, dentro do seu quadro financeiro, faz sentido ter um private equity, né, e vamos entrar na questão aí cultural no momento, conversar sobre o nosso querido Brasil, né, especificamente. Mas o nosso âmbito aqui, isso é a ponta da pirâmide. Então, primeiro a gente começa com aquilo, o seu income, a sua fonte de receita. É trabalho, é empresa. E depois disso, stocks and bonds. Coisas que você consegue vender de uma maneira instantânea, porque tem um mercado de liquidez para isso. E depois, a ponta de cima é aquilo que realmente faz sentido naquele tratado todo, e que muitas vezes, por ser economia real, tem uma chance de ganho muito maior do que ações. Então, você pode nos dizer aí exemplos de retornos, mas ações ao longo dos últimos 150 anos, desde 1870, que você tem dados bem concretos aí no mercado de ações, você vai ter uma média aí de 8% ao ano em ações. E coisas que vocês trabalham, naturalmente, seria maior, né. E entrando aí na questão cultural, eu já conversei com muito prospect, que depois se tornou cliente, que começa com o contrário, né. Eu quero investir em private equity imobiliário porque é seguro, porque são bens reais. Sim. E é tangível. E esse conto de fadas do mercado de ações e tal, isso aí eu vou deixar para um outro momento, para o Júnior brincar com isso, né. Não sei como é a sua experiência com a nossa cultura. A gente vê o seguinte, que quem investe em empresas como a Drift, é sim um perfil de investidor que, digamos, culturalmente falando, gosta de tijolo, né, como a gente às vezes brinca no Brasil, né, que quer, de fato, ter algum tipo de bem real, né. Mas o que a gente vê é que é uma tendência deste mercado, digamos, de investidor imobiliário, cada vez mais se alinhar a especialistas de nicho de mercado para colocar o seu recurso e diversificar, ao invés do próprio investidor ficar lá administrando residencial, comercial, galpão, industrial, não sei o quê, ou ter alguém que ajude ele para isso, mas, de certa forma, ele estar, de fato, à frente disso, uma vez que ele investe junto com organizações do nosso tipo, e a gente fala sempre isso para o investidor, quer dizer, nós somos especialistas em hotelaria, tem, os Estados Unidos tem isso muito claro, né, muito nichado, né. Tem o cara que é especialista em residencial para a terceira idade, tem o cara que é especialista em residencial para uma faixa específica de renda da população, tem o cara que é especialista em apartamento para estudante, tem o cara que é especialista em galpão industrial, mas mesmo o cara que é especialista em galpão tem um nicho específico ou vários tipos de nicho, né, e assim por diante. Então, por mais que, às vezes, a gente, o investidor venha com bastante apetite para investir conosco, até pelos números que a gente apresenta, o histórico, etc., e tal, a gente sempre fala, olha, nos entenda, nos enxergue como diversificação. Claro que, por um lado, eu, da área comercial, né, quero que o cara invista o máximo possível conosco, mas, por outro, a gente, na verdade, quer estabelecer uma relação de longo prazo. Então, a gente sempre fala isso, o que a gente quer é ser visto como uma alternativa para a diversificação. então, a gente entende isso, que o modelo é interessante, que cada vez mais o investidor imobiliário vai se alinhar a estruturas, ou como a nossa, ou a fundos específicos, que tem uma regra muito clara do perfil de investimento que vai ser feito, mas cada vez menos que ele vai ficar envolvido diretamente com essa gestão deste investimento, vai deixar isso para especialistas em nichos. Até porque, pelo menos aqui nos Estados Unidos, isso é muito claro no setor que eu tenho, que eu acompanho mais de perto, que é a hotelaria, às vezes acontece de vir algum parceiro, algum investidor, olha, Ariel, eu tenho um investidor específico, mas ele, na verdade, ele não gosta desse modelo que vocês fazem, ele quer comprar um hotel para ele, ele quer ser dono do hotel inteiro, e aí eu pergunto, mas, na verdade, o que ele está buscando? Normalmente eu faço essa pergunta, o que ele está buscando? Ele está buscando rentabilidade, retorno ao longo prazo, ou, eventualmente, ele precisa de um negócio por uma questão de visto, por exemplo, tem vistos que podem estar atrelados a negócios, ou ele está se mudando para os Estados Unidos, quer ter o que fazer, quer ter uma atividade, o que é que esse cara está buscando? Porque se ele estiver buscando rentabilidade, a probabilidade de ele ter uma rentabilidade maior investindo conosco do que comprando um hotel só para ele é muito maior. Agora, se for outras questões, aí tem que se pesar, pode ter realmente. Agora, o cara achar que, aquele perfil que eu vejo, de um investidor imobiliário mais centralizador e tal, que, não, na minha mão eu faço mais, eu consigo, simplesmente os números contestam essas afirmativas. Então, eu vejo que está mudando, o mercado, de fato, está se profissionalizando em todos os sentidos e que, digamos, essa nova forma, vamos chamar assim, de se investir em mercado imobiliário, que não é nova, mas, enfim, muitas pessoas migrando para esta forma, então, é nova para muitas pessoas, acaba sendo uma oportunidade de ganhar mais, tendo menos dor de cabeça, tendo, inclusive, algum tipo de benefício fiscal, tributário, que ele não teria se ele fosse se envolver diretamente e estar à frente do investimento em si. E outra, só para complementar também, eu vi muito com a minha experiência com a imigração, porque tinham pessoas que eram específicas em relacionados a imobiliário, então, assim, existem outras opções de investimentos, mas ela queria o imobiliário justamente por ser mais tangível, pela essa tradição brasileira nossa, desde os nossos pais, de comprar um imóvel e ter imóvel, de ser mais tangível, etc. Então, isso vem já há muito forte, muito tempo, e, Ariel, aproveitando esse gancho, até para as pessoas que estão nos ouvindo, até para ficar um pouco mais claro, quando eles recebem uma oferta, por exemplo, num hotel, eles compram cotas, eles compram o que exatamente? E, só aproveitando um gancho para a segunda pergunta, a saída disso, vamos supor que ele queira sair ou vender, o Brian comentou isso, da transferência da titularidade, ou dos recursos, dos ativos, dos dividendos, enfim, mas para a saída desse investidor em um projeto como esse, como que é feito isso na prática? Vamos lá. Então, deixo primeiro só falar que tipo de oportunidade a gente oferece, porque eu não falei isso e talvez nem todo mundo que está nos assistindo saiba. Então, vamos lá. O que a gente oferece? A gente, quando constrói um hotel ou quando a gente compra um hotel, o que a gente faz? Primeiro, nós garantimos a oportunidade, ou seja, nós fazemos a aquisição completa do hotel ou fazemos a aquisição completa do projeto a ser desenvolvido, tomamos todo o risco num primeiro momento, 100% do risco nós tomamos, e aí, depois de já ser nosso, de estar garantido a oportunidade, que a gente repassa cotas para investidores. Como o Brian citou, nós somos sempre os general partners, os investidores entram como limited partners. O que é isso? É uma empresa, no final das contas, uma estrutura jurídica, uma entity, em que nós somos sócios que tomamos, digamos, as decisões e temos as responsabilidades, inclusive legais, e os investidores são investidores passivos, eles não têm, digamos, envolvimento direto no negócio e eles estão lá para realmente ter rentabilidade. Então, basicamente, o que a gente oferece são cotas desta empresa proprietária daquele hotel específico, seja uma construção ou seja um hotel que a gente está comprando. Então, basicamente, é isso. Ele vai ser sócio de um hotel X no endereço tal. Importante contar que esses hotéis são sempre hotéis de marcas da Hilton, da Marriott, da Hyde, da Intercontinental. Essa questão de marca é super importante, mais ainda aqui nos Estados Unidos e diferente do Brasil ou da América Latina em geral, aqui nos Estados Unidos a marca nunca está ligada ou não necessariamente está ligada ao operador hoteleiro, porque no Brasil, por exemplo, a marca normalmente está ligada ao operador hoteleiro. Aqui não. Existem muitas empresas que fazem operação de hotel e hotel de qualquer marca e existem muitas estruturas de investimento que têm, digamos, esse nicho específico e têm os subnichos, tem lá estruturas especializadas nos hotéis de beira de estrada, os chamados motéis, têm estruturas especializadas em hotel boutique, têm estruturas especializadas, enfim, todo tipo de empreendimento. O que nosso senhor costuma dizer é que nós gostamos de números. Então, o que a gente faz, na verdade, a gente tem uma preferência maior por hotéis, por exemplo, próximos de aeroportos, de grandes centros comerciais, tão fundamental, hotéis, digamos, menos suscetíveis a eventuais crises. Então, por exemplo, agora na recuperação a gente imagina que um hotel próximo a um aeroporto certamente vai ter uma recuperação mais rápida do que um hotel boutique, por exemplo, num lugar, digamos, cool. Então, a gente, mas, enfim, a análise é sempre muito caso a caso e acho que é importante contar que a gente faz um filtro muito grande. A nossa equipe lá de analistas se debruça sobre uma média de 300 oportunidades por ano para, no final, a gente fazer uma média de 10 aquisições e 3, 4 novos hotéis por ano. Então, é um filtro muito grande. A gente, quando compra um hotel, quando a gente resolve construir um hotel, é porque a gente tem absoluta convicção de que é um excelente negócio. Então, tanto que a gente toma o risco, 100% do risco em primeiro lugar e sozinhos. A gente põe primeiro o nosso dinheiro, aquela terminologia que o investidor gosta no skin, the game, a gente coloca 100%. Quer dizer, a nossa pele está toda lá 100% num primeiro momento e depois que a gente vai repassando essas coisas. Então, respondendo agora especificamente ao seu questionamento, é isso. Em primeiro lugar, o investidor, ele é cotista, ele é proprietário de uma cota de um hotel específico e a saída é aquilo que eu falei. Ou ele espera nós vendermos o hotel, porque a gente sempre vai vender o hotel. Na verdade, o nosso negócio é justamente de ir comprando os hotéis um a um, no fundo, formar um portfólio ou não, mas via de regra. Comprando os hotéis um a um, construindo hotéis, formar portfólio e vender o portfólio para os mega REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os grandes fundos de investimento, que aí eles compram um portfólio e normalmente até como diversificação num fundo maior que tem outras coisas. Então, ficar conosco até nós vendermos o hotel e quando vende o hotel, sempre tem um prêmio na saída, porque, grosso modo, a gente compra por 10, vende por 15. Então, essa diferença vai ser distribuída entre os investidores. E o que é mais interessante é que, como que a gente ganha dinheiro? A gente é muito transparente em manter o nosso interesse muito alinhado ao dos investidores. De que forma? O nosso ganho principal, ele está justamente na entrega de rentabilidade. Por isso que isso é super interessante e que os investidores se sentem, digamos, muito confortáveis. De que forma? isso é apurado na saída, porque é tira, taxa interna de retorno. Até 10% dessa taxa interna de retorno, nós não ganhamos nada. O que passar de 10% entre 10% e 16%, nós ficamos com 20% do excedente. Entre 16% de rentabilidade e 20%, nós ficamos com 30% do excedente. Se passar de 20%, nós ficamos com 50% do excedente. Ou seja, é nesse excedente de entrega de rentabilidade que a gente ganha dinheiro de verdade. Então, o nosso interesse é muito alinhado ao do investidor, porque no fundo a gente vai vender quando a gente entender que é o melhor momento para a gente rentabilizar e ter um máximo de rentabilidade para todos os investidores, inclusive nós. Então, é um jogo de ganha-ganha muito interessante. Então, basicamente é isso. As saídas, é isso. Ele pode ser, ou ele espera vender, e aí quando a gente vende, essa entity, no final das contas, ela acaba sendo dissolvida, encerrada, e faça a distribuição para os investidores. O que normalmente a gente faz, claro, a gente está sempre com alguma oportunidade nova e convida esse investidor a continuar investindo conosco, mas não existe nada que obrigue ou que vincule. mas é isso, encerra. Antes da gente vender o hotel, aquilo que eu tinha dito antes, ele pode passar a cota dele para um outro investidor, seja do contato de relacionamento dele, seja através da nossa base de investidores. E ainda em termos logísticos, a gente sabe aqui no mercado americano de private equity, geralmente, eles gostam de entregar o dinheiro e a rentabilidade no momento da saída ou em certos segmentos, que nem você comentou, todo mundo é muito especializado aqui, o pessoal faz senior living de 65 para cima, outras 55 para cima, todo mundo muito segmentado, mas as várias categorias que eu fui exposto ao longo desses anos, a maioria dos investidores americanos, eles recebem o seu dinheiro de volta, ele investe lá um milhão de dólares. Depois de três anos, ele recebe um milhão de volta, mais os 10% por ano que ele acumulou ali como a taxa fixa dele, mais a participação no equity, se é um private equity plain vanilla, como a gente diz. Como é que funciona com a Drifter? É variável? Isso varia com cada projeto? Como funciona? Via de regra, os investidores recebem sempre parte do lucro operacional em distribuições trimestrais. O que por vezes acontece é, quando é um projeto de construção de hotel, é claro que o período de construção ele não vai receber e nem no primeiro trimestre ou no primeiro semestre da operação do hotel, porque não vai ter fluxo de caixa disponível para isso. mas a partir do momento que o hotel está funcionando e quando a gente faz aquisição normalmente a gente já compra um hotel que está rendendo, está com rentabilidade, mas sempre que a gente enxerga potencial de aumentar bastante essa rentabilidade, então o que a gente fala? Qual que é a base que a gente tem para passar para os investidores? Um cash on cash que a gente chama que é essa distribuição de dividendos feita trimestralmente. entre 7% e 10% ao ano, isso, claro, sempre uma projeção para fazer a aquisição ou para decidir pelo desenvolvimento de um projeto e que isso se transforme numa TIR, numa taxa interna de retorno, para quem não conhece essa terminologia que vale uma média anual, de pelo menos 15 em aquisições e pelo menos 20 em projetos de desenvolvimento. na saída. Então, no fundo, a gente está falando de oportunidades de investimento para ter uma rentabilidade de pelo menos 15% ao ano. E é importante dizer que a gente tem um histórico de já ter feito isso mais de 150 vezes, na maciça maioria das vezes entregue mais de 20, em termos de histórico. Claro, histórico não representa a projeção futura ou entrega futura, mas o fato é que hotelaria é um mercado muito interessante. Então, basicamente, é dessa forma que a gente faz. O perfil do nosso investidor acaba, na maciça maioria, recebendo trimestralmente, quer dizer, trimestralmente está pingando o dinheiro na conta dele. E o que é importante dizer é o seguinte, que às vezes acontece, isso, claro, sempre é passado para o investidor caso a caso, por exemplo, a gente comprar um hotel agora e ser um hotel que está um pouco judiado e precisa de um investimento maior. Então, esse hotel, por exemplo, no primeiro ano de vida dele, digamos, conosco, com o investidor, ele vai ter 5% projetado. Aí, no segundo ano, essa projeção passa para 9%, depois para 12%, mas, na média, é entre 7% e 10%. A gente tem casos específicos, por exemplo, a gente já teve hotel em estação de esqui. É um hotel que, claro, de novo, está dentro das nossas projeções, dentro dos nossos parâmetros, a gente entende como excelente negócio, mas é um hotel que vai ter basicamente uma distribuição por ano, porque é depois da temporada de inverno. No restante do ano, ele vai meio que pagar as contas, não vai sobrar dinheiro para distribuir. Mas essa distribuição anual está dentro dessa nossa taxa de parâmetro. Ou um hotel resort, por exemplo, que às vezes é o contrário, que aí vai ter uma distribuição maior pós-verão. Mas, enfim, é sempre caso a caso. O que eu costumo brincar com os investidores é que cada hotel é uma história e, normalmente, é uma longa história para ser contada. E a gente conta a história inteira, faz, na verdade, um teaser. Normalmente, cada oportunidade tem um teaser, que é um documento lá de 50, 60 páginas, que mostra todo o histórico do hotel, todo o histórico do entorno, as dinâmicas que a gente vê de potencial de geradores de demanda, todo o perfil dos concorrentes num determinado raio, quanto que cada um está performando, os drivers e empresas que já anunciaram que vão se instalar naquela região, eventualmente, alguma que vai sair. Enfim, é uma demonstração bastante completa daquela oportunidade. Agora, claro, projeções nem sempre se realizam. O que a gente faz, o que a gente faz, e isso eu fico, digamos, muito orgulhoso da Driftwood, é fazer uma projeção normalmente bastante conservadora. Às vezes, até para... Porque nós, executivos, às vezes também investimos, a gente tem essa possibilidade. Às vezes, internamente, o pessoal fala que esse hotel vai dar mais, mas o que a gente passa para o investidor, a gente tem certeza que vai dar mais. Muitas coisas podem acontecer, quer dizer, ninguém poderia prever uma pandemia e uma consequência como a gente está vivendo hoje. Exato. Só para lembrar aqueles que chegaram depois ou estão nos assistindo através de outras mídias sociais e não o Zoom, o LinkedIn, por aí afora, enviem suas perguntas aqui no Q&A do Zoom. Pode mandar por WhatsApp ou e-mail que a gente vai respondendo ao vivo. Mário, você tem algum comentário? Sim, eu queria aproveitar o gancho do Ariel, na verdade, que tem muita gente, inclusive eu posso falar com experiência na parte migratória, mas também vim a parte de private equity, de aquisição de imóveis, etc., que é a questão da sucessão, Ariel. É um tema que muita gente não desconhece em relação aos Estados Unidos e acaba se aventurando comprando imóvel ou tendo algum tipo de ativo lá nos Estados Unidos e não se preocupa muito em relação à sucessão, e sim mais com impostos. Então, acaba, na verdade, abrindo uma LLC, um outro tipo de corporação nos Estados Unidos para adquirir essa cota ou adquirir esse imóvel e por questões de impostos, ok, mas existe a parte da sucessão para não residente, que até 60 mil dólares ele basicamente é isento e a partir de 60 mil dólares ele começa a contar como uma métrica para os 40%, até 40% do probate, que é a questão do inventário. Muita gente não pensa muito sobre isso na hora de comprar o imóvel e acaba se deparando nisso ao longo do tempo. A gente teve alguns exemplos, Brian, que alguns clientes fizeram aquisições de ativos e de imóveis nos Estados Unidos e a gente teve que oferecer algumas soluções, dentre elas, por exemplo, uma arquitetura offshore, que isso basicamente soluciona a questão do inventário, uma outra jurisdição, mas depende muito de cada casa, porque às vezes um imóvel muito barato, um imóvel muito baixo de valor, sei lá, 200, 300 mil dólares, que é muito dinheiro, mas em relação a compensar, abrir uma arquitetura offshore talvez não compensaria, que a gente está falando em torno de 1.500, 2, 2.500 dólares ao ano para manutenção, mais abertura, então, nesses casos, a gente entra com uma das outras soluções, que é a questão do seguro, para complementar esse valor do cálculo dos 40%, mas isso é muito de cada caso, mas isso é um ponto que a gente tem que, o nosso papel, Brian, inclusive, é assessorar o cliente nesse ponto também da questão sucessória, porque isso, cultura, é cultural, ninguém pensa no que fazer quando alguém falecer, ou do titular falecer, passar para os herdeiros, isso acaba ninguém pensando na parte de sucessão, e isso é um dos papéis da Prox, também, para assessorar o cliente. Exato, complementando isso, muita gente pensa assim, vou abrir uma LLC nos Estados Unidos, já é um ótimo passo, vou abrir uma LLC em Delaware, que lá tem, lá é melhor, ouvi dizer que é melhor, em todos esses casos, a pessoa vai ter, como o Mário estava comentando, a pessoa vai ter citos, que é o termo jurídico que o juiz de probate vai olhar para dizer assim, olha, você tem ativos nos Estados Unidos, você não é residente fiscal, você é um non-resident alien, e, portanto, você cai sobre, esqueci agora o número, mas tem um número no código do IRS, em que diz que até 40% do valor desse ativo que o tribunal de probate do estado, isso é sempre organizado estadualmente, vai cobrar da família para passar a escritura de volta, inclusive pode ser uma participação num private equity, um private equity nada mais é do que, olha, vou assinar um contrato aqui, vou fazer parte dessa LP, ou dessa LLC, ou corte, uma estrutura que a equipe do Ariel decidir melhor, e a pessoa falece, e agora, essa, eu vou passar, não, de acordo com o estado americano, você não vai passar para ninguém enquanto não pagar essa conta, não precisa de dissolver os ativos, então a pessoa tem uma casa em Orlando, apartamento em Miami, ou a participação de uma empresa, ela não precisa necessariamente vender aquilo, ela pode pagar com dinheiro vindo do Brasil, mas são, é uma conversa muito simples, muito fácil de ser resolvida antes do falecimento, e ninguém planeja falecer, se alguém planeja falecer, seria muito fácil contratar um seguro de vida, deixar todo mundo muito bem na semana anterior, mas são coisas que a gente traz, a gente agrega como investment advisors, então a pergunta... E para a gente é fundamental, é isso, e é ótimo quando o investidor vem através de parceiros como vocês, porque isso já está muito desenhado, e a gente, por uma série de limitações legais, compliance, eu não posso falar sobre isso com o investidor, o que a gente faz quando percebe que o investidor, digamos, não está bem assessorado, é recomendar que ele procure informações e que se assessore e que analise todo esse tipo de possibilidade, mas é uma coisa que ele tem que inclusive encontrar o profissional por conta própria, também não posso indicar, por exemplo, fala com esse contador aqui, fala com esse advogado tributarista, amigo meu, não posso, mas a gente vê e quando a gente percebe que o investidor, digamos, não se atentou a isso ou não fez, não tomou as medidas necessárias, a gente recomenda que ele busque esse tipo de informação e faça isso, é realmente super importante e pode ter um impacto realmente muito grande, né? Às vezes até nessa rentabilidade dele trimestral, se ele não fizer essa questão, digamos, bem estruturada, ele pode ter retenções que eventualmente podem ser compensadas, mas retenções ou até ter uma limitação da rentabilidade por não estar bem assessorado e não criar a estrutura mais eficiente em termos tributários e prevendo. A gente tem uma questão cultural, acho que no Brasil, dessa coisa de que o americano tem isso com muita tranquilidade de preparar a morte, se preparar para... É a certeza que a gente tem na vida, que vai pagar imposto, que vai morrer, e tem que se preparar para isso, mas culturalmente isso é meio tabu no Brasil, não pode falar Deus me livre, não fale morte, mas que é importante, é importante porque é isso, é uma das duas únicas certezas que a gente tem na vida. Exato. É a garantia, não é? E para nós, a gente olha, inclusive os investidores no Brasil que querem diversificar, querem internacionalizar o seu patrimônio, colocar aqui, a gente olha o pacote completo, não adianta a gente olhar e falar assim, aqui está os juros, aqui está o investimento, todo esse arcabouço para chegar na linha de chegada, mas sempre falta, às vezes, esse tipo de conversa que às vezes a gente pode entrar complementando. Mudando um pouco a direção da conversa, sobre a questão tática, todos aqueles, provavelmente, assistindo aqui a palestra, pensando em investir, estão pensando, meu Deus, o dólar está 6 para 1, será que é o momento, vou deixar você falar primeiro, Ariel, a gente tem nossas teses, nossos passos psicológicos para ajudar a pessoa a tomar uma decisão, mas como é que você vê esse cenário? Bom, para mim é muito claro que qualquer família, qualquer pessoa que tenha um nível, digamos, de patrimônio, que ele passa a ser um investidor, ou seja, alguém que tenha patrimônio disponível para ter que dedicar algum tempo em preservação de patrimônio e não estar mais meramente dedicado em criação de patrimônio, é alguém que deve ter um percentual, algum percentual do seu patrimônio em moeda forte e mais do que em moeda forte com alguma rentabilidade interessante. Então, vejo isso como absolutamente fundamental. Vejo que existem ainda muitos investidores, digamos, que pensam em real e, na verdade, o que a gente sugere, o que a gente vê boa parte dos investidores é que, na verdade, o raciocínio é outro. Ele tem que fazer o raciocínio do patrimônio dele como um todo numa moeda forte. Sugiro sempre o dólar, mas, seguindo esse exemplo, quer dizer, ele, na verdade, tem que ver que o patrimônio que ele ainda tem, por exemplo, no Brasil, nos últimos dois anos perdeu o X por cento. Uma vez eu vim de um investidor e, às vezes, eu acho até um pouco agressivo isso, mas, às vezes, serve como um chacoalhão. Aquela coisa de dólar caro é o que eu não tenho. E a grande verdade é essa, que ninguém, ninguém consegue prever câmbio ao longo prazo. Então, a gente vê aí os analistas comentando, o cara não consegue prever para esse mês, para o próximo mês, quanto mais para daqui um ano, daqui dois anos. mas é interessante, eu não sei o quanto que vocês têm tido contato, eu tenho contato com algumas pessoas que trabalham nessa área, digamos, de câmbio e tal, o que eles têm comentado é que continua o volume grande de envio de recursos do Brasil para cá, por exemplo, na verdade, do mundo inteiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que, nunca teve tanta disponibilidade de capital. por uma razão muito simples, quer dizer, o mundo todo está em crise e, às vezes, eu brinco com os investidores, vamos pôr um mapa mundo aqui em cima da mesa, me aponta quais lugares do mundo oferecem a segurança jurídica, o mercado interno e a estruturação financeira e, de fato, a possibilidade de retorno aonde no mundo você vai ter tão confortável como nos Estados Unidos. Tem muita gente que fala, por exemplo, fazer negócios na Índia, fazer negócios na China, legal, acho que tem um tremendo potencial, mas é uma cultura muito diferente. Nós, aqui nos Estados Unidos, temos uma cultura, digamos, de negócios muito mais próxima de toda a América, pelo menos, da Europa, com tradições de contratos, de se respeitar contratos e de se fazer projeções, de ter responsabilizações, enfim, que torna a coisa muito mais fácil. Então, quando a gente fala essa questão de ter patrimônio dolarizado, a gente percebe que as pessoas, como eu falei, os investidores estão se sofisticando, estão enxergando, mas o que eu, às vezes, falo é o seguinte, ok, você vai mandar, você tem determinado montante para mandar, ok, manda em algumas semanas e você vai pegar a oscilação do câmbio entre semanas, mas, às vezes, eu tenho, já ouvi várias vezes investidor, mas eu acho que daqui seis meses vai baixar. Ok, na maioria das vezes isso não aconteceu, né? mas eu não, quem sou eu para duvidar do investidor? Talvez ele tenha uma percepção ou tenha uma informação que eu não tenho, né? Mas o que eu tenho visto é que só vai subir e vai continuar subindo, né? Não vejo razão nenhuma para daqui dois anos estar muito menos do que está agora, né? Por mais que, às vezes, as pessoas questionam, por exemplo, como é que vai ficar a questão política nos Estados Unidos, a gente em tese está em ano de eleição, em tese, porque talvez não tenha, enfim, né? Está em ano de eleição. Ah, e se não for o Trump? Cara, às vezes, os Estados Unidos, de novo, coloca o mapa o mundo na mesa sem ser o Trump, seja quem for o presidente. E isso é um negócio interessante, porque no começo da crise toda, que nem tinha chegado quase no Brasil direito, né? Mas quando começou a sair o dólar de 4, começou a subir para 4,10, 4,15, começou a subir, eu lembro que quando chegou em 4,35, mais ou menos, teve um investidor que falou, Maru, tá, é um cenário irreal, é um dólar irreal, vai voltar, que de fato era um momento, né? Que todos achavam que ia ser rápido o momento, né? Alguns um pouco menos ou mais, mas que iria voltar para um cenário mais realista, né? E isso pegou todo mundo de surpresa no mercado, né? inclusive o Warren Brough que passou a live nos últimos sábados, ele perdeu 50 bilhões de dólares, nem ele também imaginaria. Então, é um cenário que pegou todo mundo de surpresa, então, esse mesmo investidor me ligou na semana passada e falou, poxa, Maru, se eu tivesse enviado o capital para fazer gestão há basicamente dois meses atrás, eu tinha ganhado um real aí, né? Mas esse é um dos motivos que a gente não consegue, mesma coisa de investimentos, a gente não consegue prever futuro para complementar, mas a gente consegue analisar o histórico, né? Então, se você olhar no histórico, a gente teve algumas altas e quedas, mas sempre numa linha crescente, né? É um sistema linear crescente, então, você pega lá 2012, estava R$2, aí começa 2015, R$3 e pouquinho, depois R$4, enfim, a gente vem subindo cada vez mais que um dos fatores que ajuda para isso, além do Brasil ser emergente, Um país de terceiro mundo, etc, etc, mas a questão da perda do poder de compra da moeda, a gente fez alguns cálculos aqui, até a gente vai publicar um artigo entre hoje e amanhã, que fala sobre a perda do poder de compra do Brasil desde o plano real, de julho de 94, até agora, a gente está falando de 84% da perda do poder de compra, é muito, né? A gente está falando de uma inflação de um aumento de 520% desde 94, e nos Estados Unidos a gente está falando de 73% de inflação, então assim, isso, mais uma série de fatores, as vezes é uma maior economia do mundo, a gente representa um percentual muito grande perto do Brasil, enfim, existem oportunidades no Brasil, sim, sem dúvida, mas por isso o ponto da diversificação, de você proteger o seu patrimônio de uma forma totalmente diversificada, que se caso aconteça alguma coisa específica, em algum local, você está mais protegido, né? E aí conta aquela questão, crise econômica, a gente já estava vivendo, já estava melhorando com a questão do Guedes, e aí vem agora a crise política, só para ajudar, e tem uma série de fatores, né? O que a gente vê de Brasil, a gente, claro, quer torcer para que o governo atual vá muito bem e seja o melhor possível, né? Independente de pessoalmente gostar ou não do presidente, de algum ministro, seja lá o que for, a gente torce pelo Brasil, a gente tem coração brasileiro, né? A gente tem coração brasileiro, mas, sinceramente, mesmo, digamos, na melhor perspectiva para o Brasil, eu não vejo que o Brasil, especialmente nesse momento que a gente está falando agora em uma crise, mas, mesmo antes dessa pandemia, eu não vi uma perspectiva para o Brasil daqui a quatro, cinco anos, digamos, na mesma proporção que eu vejo para os Estados Unidos. Eu vejo os Estados Unidos com, digamos, muito mais salutar economicamente do que o Brasil de longe, de longe, né? Então, às vezes, os investidores falam, não, mas o que você tem ouvido? Estados Unidos, quer dizer, não tem, não tem, não tem muito o que pensar. É claro que, nos momentos de crise, se tem muitas oportunidades, eu tenho ouvido casar, mas o Brasil agora vai ter muitas oportunidades em proporções maiores que dos Estados Unidos. Pode ser, pode ser que tenha realmente essas oportunidades. mais de novo, quando você vai olhar aí na linha do tempo em 20 anos, você dolares na parte do seu patrimônio e quando você enxergar o seu patrimônio na referência de moeda forte, precisa pesar, precisa pesar e, de novo, diversificado sempre. A gente fez um estudo um tempo atrás, a gente tomou, não tínhamos dados aí para Brasil especificamente, mercado de ações. Então, tomamos mercado emergente e comparamos. Mercado emergente de ações, americano, em 150 anos, rendeu 8% em média por ano. Mercado emergente rendeu mais ou menos 10%. Então, vamos colocar aí, isso não é 2% a mais, isso é 25% a mais de retorno. Então, é uma parcela significativa. Agora, que risco foi tomado? Qual volatilidade? A gente viu isso no mercado de ações é 280%, para ser exato. Então, você toma três vezes mais risco para ter um retorno melhor. Se o seu perfil de risco é esse, faz perfeito sentido. Mas a gente vê que proteção de patrimônio vai no sentido contrário. Eu sempre falo para os nossos investidores, o perfil do nosso investidor é exatamente alguém pensando em preservação de patrimônio, não é em construção de patrimônio. Então, esse é o pensamento de longo prazo. Exato. Para finalizar, estamos chegando no topo da hora aqui, o tempo realmente boa, quando diz aqui, quando você está, when you're having fun. A pergunta para você aqui, Ariel, qual que é, uma coisa mais prática, qual que é o mínimo e que uma pessoa tem que estar olhando no patrimônio total dela para ser accredited investor, quais são algumas questões logísticas e práticas aí? Para investir conosco é a partir de 50 mil dólares, ou seja, é bastante acessível, mas realmente o investidor tem que se qualificar no critério de accredited investor, que basicamente é alguém que tenha patrimônio disponível para investimento acima de um milhão de dólares. E o que é patrimônio disponível para investimento? Qualquer asset, qualquer bem que o investidor tenha em qualquer lugar do mundo, com exceção, digamos, a casa que ele mora ou o carro que ele anda, alguma coisa assim, mas é patrimônio disponível para investimento, que ele pode, de alguma forma, disponibilizar. Na prática, como que isso funciona, Brian? Nós, jurídica e tecnicamente falando, não temos condição, por exemplo, de analisar uma cópia de um imposto de renda do investidor. O que a gente acaba fazendo é pedir para o investidor solicitar o contador dele, que é um profissional legalmente habilitado a avaliar o patrimônio dele, nos mandar, a gente tem até um modelinho, uma carta em que aquele investidor atende a esse critério. Em termos de rentabilidade, de novo, o critério básico para a gente se envolver num projeto, é a gente enxergar, entregar para este nosso investidor, que a gente chama do Limited Partner Investor, um cash on cash, ou seja, distribuições trimestrais de pelo menos 7% a 10% ao ano, com um atir de saída de pelo menos 15%, ou seja, no final das contas, a gente está falando de oportunidades de investimento com projeção de rentabilidade de pelo menos 15% ao ano, obviamente em dólar. A gente não deu tempo de falar, mas eu vou só citar aqui que a gente acaba tendo um outro tipo de investimento também interessante, que é para aquele investidor que decidiu morar nos Estados Unidos e junto com o seu advogado de migração, viu que o melhor caminho para ele é o chamado visto EB-5. A gente, quando constrói um hotel, a gente oferece também a possibilidade de se investir através do EB-5, que é aquele visto de investidor que alguém aporta antes 500 mil dólares, agora 900 mil dólares num projeto que gere pelo menos 10 novos empregos. Então, o EB-5 para nós tem duas razões principais. Primeiro, é um dinheiro barato para financiar o projeto, sem hipocrisia nenhuma, o que a gente paga para o investidor EB-5 é menos do que a gente paga para um banco, por exemplo. Mas, em segundo lugar e não menos importante, o EB-5 para nós é um canal de atração de novos investidores, porque alguém com perfil para aplicar para o EB-5 normalmente já é alguém que se enquadra nesse critério de Accredit Investor, ou seja, é alguém que a gente quer estabelecer um relacionamento de longo prazo. Então, a gente brinca, às vezes, eu brinco, às vezes, com os investidores, a gente quer casar com esse investidor nesse sentido de ter um relacionamento de longo prazo. Mas, basicamente, é isso. E, na prática, o que ele vai precisar fazer é ter um veículo para esse dinheiro, ser aportado conosco, o que, de novo, eu não posso orientar os investidores sobre isso, mas, na prática, o que a maioria faz é ter pelo menos uma LLC, na maioria das vezes uma LLC ligada a um offshore e se assessorar com gente capacitada e com um histórico como vocês. Essas são as minhas recomendações primordiais. Exato. Nós somos, aqui nos Estados Unidos, Registered Reps, que é a pessoa licenciada para fazer transações de ativos mobiliários registrados com a SEC, com a SEC. Também somos Investment Advisors, para olhar o todo e, realmente, a pessoa está olhando imigração, ela que vai decidir, o advisor, o conselheiro, eu vou dar o meu conselho para a pessoa e ela vai executar ou não, quem vai viver é a consequência e ela, mas ela decidiu, olha, estou muito confortável, gosto dos retornos, é uma empresa sólida, é um investimento sólido, nós vamos olhar como esse investimento com a Driftwood, para a imigração, como é que ela cabe dentro do plano de vida todo dela, os recebíveis, a geração de renda, como é que a gente pode otimizar isso também em termos tributários, vai receber o dinheiro via K-1, via 1099, a gente vai nessa granularidade e aí recomendo, olha, vamos abrir um tipo de conta assim, assim assado, guardar esse dinheiro, investir para a educação dos filhos, enfim, olhar o panorama total e aí fazer um trabalho bem interessante aí a quatro mãos e esperamos no futuro aí o pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, poder atendê-los também na parte migratória. Ariel, algumas palavras aí de fechamento? De novo, quero agradecer muito a oportunidade, o convite, me sinto muito honrado de poder falar aqui para o público, para a audiência de vocês. Mais uma vez, recomendo muito aos investidores dolarizar a parte do patrimônio, rentabilizar essa diversificação e analisar muito com quem está se envolvendo, porque a gente vê histórico de gente, enfim, tem aí os youtubers da vida que são, legalmente, nem podem fazer esse tipo de aconselhamento e acabam virando aí os finanças advisors, mas a gente vê que é importante para os investidores. O que eu vejo que acontece aqui nos Estados Unidos é que ninguém que não é correto, que não trabalha bem, tem um histórico, por exemplo, nós da Drifo, de 20 anos fazendo a mesma coisa e com histórico entregando rentabilidade, com cartas e depoimentos de investidores. um cara que começou há seis meses atrás, um ano, pode, digamos, falar e mostrar coisas, mas o mercado americano por si só acaba expurgando. Então, quem está estabelecido há muito tempo já é um referencial muito importante. E se assessorar, realmente se assessorar, não fazer as coisas de maneira precipitada. Quantas vezes eu sentei com o investidor e falei tenha todo o tempo do mundo, não tenho necessidade nenhuma, não tenho pressão nenhuma de fechar negócio hoje. O que a gente quer é relacionamentos de longo prazo que possam, de fato, entender um momento como este, por exemplo, que a gente está passando por dificuldades, vai ter um ano difícil, vai ter hotéis que, inclusive, a gente vai precisar de chamada de capital dos investidores, mas que entendem, enfim, que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente está junto no jogo, está com interesse alinhado e está realmente muito seguro que é um segmento que vai entregar rentabilidade. É uma crise passageira como tudo na vida passa, é só a gente ter serenidade e visão de longo prazo. É isso. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Ariel. Mário, algumas palavras de fechamento? Não, na verdade, o Ariel complementou bem, é mais uma questão de, a gente não vai conseguir se estender um pouco mais, mas as pessoas que tiverem dúvidas ou perguntas, questionamentos, a gente vai mandar um e-mail para todos vocês, com os nossos contatos, com os contatos do Ariel também, para que vocês consigam contatá-lo e a gente está à disposição. Beleza. Obrigado a todos pela audiência. Vamos disponibilizar a gravação nas mídias sociais. Esperamos ter informado e esclarecido essa modalidade de investimento, private equity. É uma modalidade sofisticada. Existe aqui, a arquitetura americana permite com que uma pessoa com muita facilidade comece uma coisa como essas, mas o mercado, como o Ariel muito bem colocou, o mercado expurga os bad players. Então, é facílimo você começar um private equity, abrir uma empresa e pegar investidores, mas se você não fizer a coisa certa para eles, você vai para a cadeia. E aí, o histórico da driftwood, a solidez, os investimentos para cada caso, se for um caso que atende a família, atende os objetivos financeiros, maravilha. E é isso aí. Obrigado a todos de novo. E tendo dúvidas, tendo comentários, pós webinar, é só entrar em contato que a gente conversa. Beleza? Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, senhores. Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.